Música 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 Amém. 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 . . Mas eu não consegui nada... Não consegui nada... Todo mundo explicado... Ele estava fobado o trabalho... A gente não consegui nada... Because eles estão começando... Para o meu cara eleva, porque eu não estou empitando... Para mim quem é se eu morrer... Para mim, ele vai embora, ele vai embora... Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.